Helicóptero com material da CNE cai no alto zambese no Chico. Situação complicada que pode colocar em risco o processo eleitoral naquelas localidades de difícil acesso, minha família. Mas, será que isso mesmo é verdade? Eu sei que neste momento você vai falar, mas estresse, qual é a tua ideia então? Como assim estresse? Como é que estás a duvidar com a informação da CNE? Eu não estou a duvidar. É apenas uma pergunta, será que isso é verdade? Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês casos parecidos com essa, não. Helicóptero que estava a transportar, matéria eleitoral, caiu. Se fosse uma vez, diríamos que tá bom. Duas vezes ficaríamos com dúvidas, mas aceitaríamos. Minha família, esses acidentes aconteceram três vezes no nosso país, minha família. Então, eu não acredito muito em coincidência neste governo angolano. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar pra vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Pra mais um vídeo do nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva-se no canal e deixe o nosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um helicóptero da Força Aérea Nacional que transportava material da Comissão Nacional Eleitoral, o famoso CNE, caiu neste domingo, que foi dia 14 de agosto de 2022, na comuna do Nuvua, município do Alto Zambese, na província do Moxico. O presidente da Comissão Municipal Eleitoral, o senhor José Augusto, revelou que o aparelho transportava material eleitoral para a comuna do Nuvua, mas não houve vítimas mortais. Segundo o presidente da Comissão Municipal Eleitoral, ele disse que um problema técnico terá estado na origem do acidente. Ele também adiantou que havia 15 pessoas dentro do helicóptero, entre os quais 5 tripulantes. E minha família, não é a primeira vez que a Comissão Provincial Eleitoral utiliza helicópteros da Força Aérea Nacional. Materiais como mesas de votos, boletins de votos, cabines, coletes e urnas em zonas de difícil acesso, minha família. Em zonas onde o carro não chega, a CNE costuma levar o material eleitoral com helicópteros, minha família. Epa, tá bom, até aí, tudo bem. Eu também recebi um vídeo sobre o tal dito acidente. Só que, neste mesmo vídeo, existe uma informação que me complicou muito, minha família. Quando o vídeo começa, a pessoa que está a filmar diz que o acidente aconteceu no dia 12, minha família. Mas o presidente da Comissão Nacional Municipal disse que o acidente aconteceu neste domingo, que foi dia 14 de agosto, minha família. A Malta é aqui onde queimou o helicóptero ontem, dia 12. Vinha para poder deixar o material da CNE. O sítio é este. Com 15 ocupantes. Sobreviventes são esses. Graças a Deus, ninguém morreu, mas há ferimentos. Conforme veja... Também é sobrevivente? Sim, esse aqui é o... Oh, também o operativo aqui é o sobrevivente. O helicóptero todo, ela destruída. Minha família, do jeito que este helicóptero ficou destruído, é um milagre que essas pessoas sobreviveram, minha família. É mesmo um milagre grande, minha família. Porque não sobrou praticamente nada deste helicóptero, minha família. Tudo está destruído. É só Deus mesmo que salvou esses nossos irmãos, minha família. Porque aqui está tamale. Até o momento que eu estou a gravar este vídeo aqui agora, não existe nenhum vídeo, nem imagem oficial da CNE sobre este acidente. Este vídeo aqui, a pessoa que me mandou, me disse que estava lá, mas não me deu mais nenhuma informação. Só mandou o vídeo, me falou, não falou aqui, não falou o meu nome e desapareceu e me bloqueou também. Tipo, me pareceu muito estranho, mas, epá, eu estou aqui a partilhar aqui com todos vocês, minha família. Mas, esse helicóptero aí, me parece muito estranho, família. Me parece muito estranho, me parece muito destruído. E um pouco antigo, não sei, família. Não sei se essa imagem é real. Eu não sei se essa imagem aqui podemos confiar ou não podemos confiar, minha família. Mas, segundo a própria CNE, este acidente aí não vai afetar o processo eleitoral naquela localidade. Mas, minha família, o que chamou a atenção é que acidentes como esses já aconteceram no nosso país, minha família. Só no momento de eleições, minha família. É, estou com aquilo, com os fones. Desculpa, esqueci. Então, família, isso aqui é que me deixou muito preocupado. Por que que esses tipos de acidentes só acontecem no momento eleitoral? Algumas pessoas vão dizer que não, estresse, acidentes acontecem. Eu até concordo e aceito, mas não é normal, minha família. Este acidente aconteceu em três eleições. Em 2012, aconteceu. Em 2017, aconteceu. Em 2022, também aconteceu, minha família. Alguma coisa aí não está nada certo, minha família. Não é normal. Coincidência? Existe. Ok. Mas, eu não acredito muito em coincidência, minha família. Ainda mais quando está vi no governo angolano que é dirigido pelo MPLA. Não, minha família. Três acidentes? Minha família, no dia 2 de setembro de 2012, a Polícia Nacional investigava a queda do helicóptero ao serviço da CNE, minha família. Quatro pessoas morreram neste mesmo acidente, quando este helicóptero prestava apoio à Comissão Nacional Eleitoral durante as eleições gerais realizadas em Angola, minha família. Este primeiro acidente, minha família, aconteceu no Dundo, capital da província da Lunda Norte, minha família. De lá pra cá, essa investigação nunca saiu do papel e o povo até já esqueceu, minha família. Mas, em 2017, também aconteceu um outro acidente. E, minha família, este segundo acidente também aconteceu no Moxico, minha família. Um helicóptero ao serviço da Comissão Nacional Eleitoral caiu no município do Alto Zambese, na província do Moxico, minha família. Naquele acidente, não foram registradas vítimas humanas, mas danos materiais incalculáveis, minha família. Neste acidente, as causas eram o mau clima. Epa, também entendemos também. Também passou. João Lourenço venceu as eleições. Ok. E, desta vez, nós temos mais um outro acidente no Moxico também, minha família. Será que tudo isso é coincidência? Ou existe alguma coisa aí sinistra no meio desses três acidentes, minha família? Por favor, deixa a tua opinião nos comentários desse vídeo. Eu não estou a ser pessimista. Não, não, não. Três acidentes. Três helicópteros que transportavam material eleitoral em três eleições diferentes. Esses caíram, minha família. Será que tudo isso é coincidência? Qual é a intenção do MPLA com esses acidentes, minha família? Qual é a intenção? Será que vão atrasar levar o material eleitoral nessas localidades, minha família? Sim ou não? Ou talvez vão levar material insuficiente, minha família? Eu não sei. Mas alguma coisa aí não está mexendo bem, infelizmente. Se você gostou deste vídeo, Deus, então, por favor, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe o que eu mostrei agora. Estamos por aqui, família. E aí O que eu mostrei hoje